Fala galera, aqui é o Tchubancalhau, meu nome é João e estou aqui com o pai do vídeo no canal. Galera, voltei para o vídeo, hoje eu mei, galera, vou gravar na sua inteira um filme, comentando com vocês que eu vou gravar vários vídeos e vários vídeos, galera. Eu vou trazer facecam, eu vou ser muito doideira, porque é em junho, galera. E hoje eu vou ter férias e todo um monte de coisa. E hoje eu não se bate um homem, galera, muito grande, galera. Eu vou tentar ganhar, eu vou tentar, na verdade, ser inscrito, galera. Eu quero muito, muito ser inscrito, pela minha verdade. Tenho claro que como eu vou, que eu fiz um vídeo bom, aí eu vou deixar de já ser inscrito, é fácil. É fácil. Eu estou fazendo vários vídeos, apostando, eu vou postar vários vídeos nessa semana. E até o mês de julho, eu vou começar a postar vários vídeos o ano todo. Eu vou postar vários vídeos no meu canal, toda semana, eu vou postar vários vídeos. 11 horas da manhã, se eu não conseguir, galera, eu gravar, eu gravar, eu consigo fechar, galera. Porque às vezes eu vou para a escola, eu falei, meu, meu, meu vídeo, vai ter vários vídeos. Se preferir, eu posso gravar outro dia, vai ser. 7 horas. 8 horas. 8 horas. Eu vou dar um chaputinho, galera, que eu acho que é melhor. 8 horas. 9 horas. 9 horas. 10 horas. 10 horas. 10 horas. 10 horas. 10 horas. 10 horas. O que é isso? Ah, mas o nosso achou o serviço. Ah, isso daí eu não estava falando sério. Não. Não vou me vigitar com você. E você encontra a velha. Por favor, cuida. Deixa eu voar. Obrigado. Eu falo que você está pedindo. Já entendiram as primeiras seis meses, mas você não me conhece e não sabe o que é bom. Pode causar muitos problemas de vida em tempo que não é o seu. Perdão, é pior que você nasceu? Ah, é claro, já estava esquecendo que você também não é nesta época. E acho que você também me esqueceu de... Puta vida, vocês estão brigando. Que chatíssimo. Não dá pra parar. Não é muito bom. Não para, porque eu sei muito fácil. Olha, eu sei que a Eva é uma dona, que ela fala muito. Ela acha que todo mundo faz tudo errado, menos ela. E ela também tem um cheiro, tem um tempo todo. O que quer dizer com isso? É que ela vai falar com a pessoa. Ela só se preocupou com os outros. Mas ninguém pediu pra ela se preocupar. Por quê? Ah, Sofia? Só, só. Eu não consegui nem tomar teu suco, Sofia. Espera aí. Comprar uma machada de ferro, né? Agora com a Ju já quer um charminho, só vou ter que... Cuidado. O que querem? Eu quero um meu cheiro. Ah. Não, amor. É melhor suco e frutas. Um café da manhã. E você, o que quer? Ah, fruta, ovos, qualquer coisa está ótimo. Não é igual. O que você tem? Está com sono? Não dormi no avião? Não, não estou bem igual, mas... Mas depois de comer eu tenho tempo para o colher. E? Você precisa descansar, não? Foram muitas horas de voo. Precisa descansar, filho. Não, eu prefiro isso. Aconteceu alguma coisa com a Eva? Foi ficar assim? Ah... Como? Filho, é verdade que a Eva foi embora do Eva Porto antes de nós chegávamos? É pericuero que não a vimos? Não. Ah, desculpa o mistério. Tipuia vai contar aí o que aconteceu? Por favor. É que a Eva não viajou nem comigo no próprio professor. Ela voltou a Itália sem se despedir. Hum, até confio um pouco de paz nessa casa. Pensei que nunca fosse parar de discutir, hein? Sim, temos muitos problemas. Pelo menos o tempo da esconderou. Apesar de não sabemos por que, né? Como? Sim. Talvez nunca vamos saber. E espero que o Auréque e a Diana cheguem bem. É, se bem que não devem demorar pra me buscar. As coisas chegaram longe demais. O tempo até foi congelado. Isso é muito perigoso, né? Sim. Não podemos permitir que isso possa acontecer. Eu sei. E... Para garantirmos isso? Agora eu vou roxar no azul. Galera, agora eu vou roxar no azul. Me dei sorte. Agora eu vou roxar. Já vei. Já vei. Já vei. muito legal isso que eu vou fazer cantar a espada e depois a armadura galera eu vou cantar nosso ultimo galera eu eu agradeço comentem muito no canal eu leio o comentário de todo mundo que comentar mas deixa eu falar esse inscrito que comentou sem inscrito eu muito obrigado por ter falado isso me animou eu parei um pouco porque eu não ganhei muito inscrito por isso que eu parei esse brand me animou vou até anunciar o canal dele eu acho que se ele tiver canal depois ele me fala se tem canal no comentário 25, 25, 25 peraí só falta 7 de ouro Tome, espada boa canestre, abbiamo, 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 abbiamo E aí vai para o aplicativo Google Play ou na App Store Aí você abre o aplicativo E já resolve quanta coisa legal do brasileiro Se não tiver cadeado, está liberado Se tiver cadeado, você precisa dar ajuda de um assunto para continuar Você vai usar as informações para que o gerador de TV e vacina E-mail, basta selecionar a sua operação Agora eu não tenho espaço Só um kit Já comi, já comi, já comi, já comi Já comi, já matei, já matei, já matei, matei Matei, matei Faltam dois azul para eu matar Cai, 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 vai, anda mais um pouco Ah, morri Galera, morri de novo Mano, esse vídeo está muito épico para mim, ó Já quebrei o azul Mas ainda faltam dois times Meus vídeos estão ficando até que bons, né, galera? Gostei muito do que o Blindo fala Agradeço a ele demais Vamos voltar para nós fazer os vídeos do canal Filha da mãe, vermelho quebrou Estamos com o quebrado, galera O vídeo vai ter dizendo Nossa Vermelho quebrou, depois eu tenho que focar nele, né? Você quer tentar roxar no azul? Não, não, não Estou preparado não, galera Não sei se eu vou, vou fazer proteção Vou encantar proteção É isso que eu faço Vou fazer proteção, galera O próximo vídeo de hoje é às sete horas Você adquiro ou cinco, galera? Ih, tem um cara fodido Vai dano É isso que não Nós também não podemos fechar a nele Sim, e essa é a única coisa que tem Seu de primeira Não tem que ver Vem de encontrar a nele Isso é muito isso Tô pensando de algumas coisas Proteção Tudo encantado, filho Peraí Sete, quarenta, quarenta e nove Faltou uma boa Eu vou pegar isso de ouro, né? Que isso é útil Agora eu vou matar o vermelho Como ele quer roxar Será que o ouro é vermelho? Será que o avanço? Filho da mãe Filho da mãe Matou Matou Galera, eliminaram, galera Bora, bora para o próximo Mostrar Tito, agora bora para uma Digi o altinho Com Peraí Peraí Não vou ir para a mesma Debaia de nós Essa é a única A única A última Parece que estou preocupada Com a minha carreira Obrigada Falta Sim, não é Falta E faz quase qualquer coisa Que vai conseguir Isso Não Porque eu não deixo Tino Eu tenho Já que tem Uma grande estrela Mas Eu não entendo Com você E eu não acho Que bem Você não Obrigada Você vai Para a mesma Dica Não Eu vou Perguntar O que é Que bom Porque eu Não quero Com a gente Só vou Te dizer Que Que a Eva faz Porque você Continua É uma Dica Eu Eu vou Eu vou Começar Um minuto Galera os meus blogs estão muito ruim queridos meus blogs estão fazendo blogs comenta aí dos blogs e se inscreve menos um vídeo de piscina essas coisas galera que eu não tenho minha casa é pequena no canal do rodrigo meu vídeo já conhecia na minha casa minha casa é bem pequenininha eu quero subir 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 no canal olha minha skin galera tem um skin galera olha minha skin nova galera do bloc mongol está do bloc mongol então é um ótimo aplicativo até o rodrigo raio que chama que é o novo aqui novo ele joga então eu tenho 17 inscritos eu quero muito 100 inscritos mas eu quero mais 100 mil inscritos né que eu não sou olha galera bora pegando aqui eu não posso fazer uma nova filha eu não posso fazer um novo tipo sim o cobit está calculando as variações depois do bloqueio o que significa isso? não pode ser todas as distrofações do tempo estão formando uma nova linha de tempo E essa combinação de cabichona, especialista em viagem de papel, vou me deixar louco. Não quero desistir o estado, Jair. As novas portas, elas se preocupam com a gente. E a verdade, porque a alteração é a caída do tempo, é muito perigoso, Jair. Você está justificando. Em finais, quantas vezes você vai repetir? É, não é bobo. Não estou falando nada. É, só pera, melhor explicar com as garotas. São as únicas que não rodam a sua cabeça em 1.947. São as únicas que não rodam a sua cabeça em 1.947. São as únicas que não Sim, temos as doutes tomando desigualdade de tanto confortável. Só que ele é o desigualdador, e que se quiser ser mais forte te ajudar. Obrigado, senhor. Eu senti o doutor Luiz, ele não parecia feliz. Pô, ele reclamou que não cantamos antes a nossa canção, que o doutor Luiz é seguir em lugar de mim, que ele realmente não entendeu. Mas entendeu que eu subi para ajudar o meu. Sabia que, entre mim, que alguém teve culpa aqui no diálogo. Contra o nome de não falar o doutor, eu não vou falar o doutor. Não esquece que não está fazendo, tem muitos alunos. E é melhor que todas as nossas canções, também. Pronto para 150 pessoas? Não vai explicar. Com certeza, você é possível. Mamãe? Mamãe chegou! Cacudo? Mamãe chegou! Mamãe chegou! Mamãe chegou! No negócio Eu quero ir já Não Eu já Não quero Eu vou comer para o céu Para o céu Para o marido Para o marido O que é que eu vou tirar Salve Galera Eu vou ter um quilômetros Galera Se não der tempo Eu vou ser um vídeo por aqui Galera Eu tenho que fazer Faço vídeo, galera Tá com muito dano Vocês não tem vídeo Espera lá Uma boa Uma boa Olha que eu tava querendo Eu perdi Eu morri aqui Vocês viram isso? Por isso que vocês viram 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 Já vou quebrar o meu Deixa o meu chamante aqui Mas quem mudou? Mas quem mudou? Eu não sei Mas com certeza Vem o que? Então Sua teoria É que isso foi enviado Por alguém Ou Por isso que vocês viram Por que? Fala Zé! Se liga mesmo, estou enviado pelas Cheek's Cheek's! Ah, está muito interessante! Olha só, olha, olha! Que lindo, está tão lindo que é de grandeza! Vocês são ainda melhores no que o música tão sério! Aproveitei a sexta hora! Boa, boa! Fala Zé! Amor, vocês estão muito legal! Fala Zé! 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 Toma, quebra, quebrado. Tch, deixa eu ver, vamos lá. Ele quase quebrou isso. Quase quebrei. Aurelio morreu. Falta só um carinho que é o que eu vou matar. Tch, certeza que fica quebrado. Eita, quebrado, né? Já chega, já chega, já chega. Já chega. Ele ficou com a beira. Fio da mãe, fio da mãe, fio da mãe. Fio da mãe, fio da mãe. Tem 20 minutos no chat de vídeo, galera. Não sei se a gente vai ser muito feta. Não é, não vou fazer caras assim. Mas eu preciso de estilo para que meninas gostarem de ver o que eu vesti. Bom, então quer dar um sustinho, não é, não é, não é. Tá bom. 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 Aí eu vou, gente, não é, não é. Não, não é. Sabe por que essa guiação? Não sei se ele é um susto. E os meninos. Ai, não. Só aí... Não. Não, não é. Deberia, senhora. Agora o que foi na caverna? Eu quero anti-gostar jogodos. Ah, não. Eu quero anti-gostar jogodos. Beleza. Não, não é. Caralho, esse corrupto tá pensando que o meu maior que sentenário? Hum... Eu tenho certeza. Ah, a gente não dá problema. Dá problema, né? Eu quero anti-gostar jogodos. Não posso entrar no saio? Você é tipo, tem a vida de mais um dos. Ai, meu Deus! Ah, caramba! Caramba, mano. Eu não sei. É que eu tenho que ir. Mas eu não tenho que ir. Eu não tenho que ir. Eu não tenho que ir. Eu sei lá. Eu posso ter me ajudado por você. Eu não tenho que ir. 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 Combei, 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 combei e matei. Combei e matei. Matei. Ele acabou voando, né? Puxa, ele acabou matando. Ele acabou matando outra pessoa. Ah, mataram! Mataram! Tava comendo com o esmeralda. Uma segunda. Tava com o esmeralda. Agora, já participa. Agora, já participa disso. Vem. Vou comprar. Cucu. Vem. Vamos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A verdade é meu ajudamento Mas por que eu esqueço de comprar um negócio? Olha ele não tá Tirei a roupa aqui Você não bota o pé aqui não, viu? Não, já vai pro São José? Tá ouvindo o que eu tô falando? Não é pra você botar o pé aí, que essa roupa tá bem limpinha, branca Tá E eu tirei agora a ratudinha aqui, olha E pro machado eu já boto as outras E aí Eu vou botar o pé, que é só um e já por aí E aí